Comentaristas ignoraram os jornalistas também com a falta de educação desse jogador e foi multado. E esses caras tem que aprender a respeitar. Jogar bola, tudo bem, né? Fez o gol, mas tem que respeitar, né? Tem o bom senso também. E com o vídeo das análises dos comentaristas, deixe seu joinha creditoso ao ESPN Brasil. Mas eu fiz o gol na vitória? Tudo bem. Tudo bem. Mas sair e desfilar os palavrões? A troco. Aí eu tava ali cabeça quente. Não, cabeça quente não justifica a falta de educação. Pra mim. Até porque vocês sabem como é que é o meu comportamento com esse negócio. Sim, claro. Como é que é esse meu comportamento com quem... Eu não gosto que fala palavrão, mas é meu. É, o que te incomoda mais é o palavrão, né? É a palavra que ele escolhe usar. É uma coisa que eu... Mas é pra minha atitude, mais do que o palavrão. É uma coisa muito particular. Esse tipo de atitude, de ofensa, gratuita, porque ali é de graça. Ali é de graça. Falou pra todo mundo. Eu já entrevistei o Zinho, muitas vezes, nervoso. Ele nunca me xingou? Eu tenho vontade de xingar agora, mas naquela época não. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Eu fiquei preocupado só por ele. O Pascoal não gosta de quem fala palavrão. Ele já falou mal de mim alguma vez pra você? Já, várias vezes. Não, tô brincando assim. É brincadeira com o meu parceiro Pascoal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu fui atleta e eu já fiquei nervoso com algumas pessoas. E, assim, já discuti com o repórter. Ele falou duro comigo, eu também falei de volta, já tive embate com o cara. Por isso que eu perguntei. Ele falou pra uma pessoa? Foi o cara que o ofendeu e ele respondeu? Por isso que eu perguntei. Eu realmente não tinha visto essa cena. Eu acho que, assim, se ele tá com a cabeça quente porque tá sendo criticado, o time tá sendo criticado, nós estamos aqui dizendo que... Ele individualmente foi criticado porque fez gol contra... Há uma pressão, há uma pressão. O jogador fica pilhado também. Não é mole, não. Fica aquela pressão em cima dele. Ele é jovem também, tem isso. Mas, assim, se ele já chegou ali ofendendo, perdeu a razão. Aí eu vou com o Pascoal. Ele já sai xingando todo mundo, aí ele perde a razão. E olha que eu fui atleta e também passei por isso. Já briguei com o repórter. Com alguns. Então, assim, é melhor você ir pro cara que te ofendeu e que te falou. É você, não gostei disso. Ele tem o direito. Porque o cara também vem e faz pergunta dura. Tem uns caras que desrespeitam também na hora de falar. Perguntas muito maliciosas. A gente conhece o meio. Eu fui do meio. Você sabe quem é o cara que tá jogando aquela... Pra você escorregar ele. Claro, tem gente mal intencionada em qualquer profissão. Então, assim, agora, eu não vou concordar se ele chegou ali e... Vamos ver mais uma vez? Pra gente tentar compreender. Ele errou e perdeu toda a razão. É, vamos ver mais uma vez pra gente tentar compreender o que é perguntado pra ele. Eu confesso que eu não consegui ouvir a pergunta. Roda aí mais uma vez pra gente, por favor. Não vou nem render muito, não, mano. É o que eu falei ali. É o c**** da mídia e vai Corinthians. É nóis. Tamo junto. É. Não dá pra ouvir a pergunta. Só dá pra ouvir um e aí. E ele fala, não vou nem render muito, não. Ele só xinga e vai embora. É uma voz feminina e pergunta só pra ele. E aí, né, do jogo? Ele fala, isso aqui não vai render muito, não. É, eu não sei o que ela falou antes. Eu não posso afirmar que ela perguntou do jogo. É, não, mas ele generalizou. Ele generalizou. Ele xingou, vai praquele lugar a mídia. Sim, sim. Foi o que eu entendi, tá, Cacá? Desculpa se não foi isso. Mas assim, o que eu entendi, ele xinga a mídia, num geral. Sim. Aí perde a razão. Então, assim, e ó, eu vou te dar um conselho. Vê quem te criticou, quem você acha que te ofendeu. E você vai nesse cara direto. Não generaliza porque você vai sair perdendo. Lógico. Não dá, não dá. Não vai jogar bem sempre. Não vai arrebentar bem sempre. E infelizmente, eu espero que não. Mas que não haja uma perseguição ao garoto. Porque tem uns caras que guardam. Ah, me xingou? Deixa comigo. Quando jogar mal, vou também... Tem, gente, tem isso. Ele começa dizendo assim, não, é o que eu já falei ali. É o que eu já falei ali. O que ele já falou aqui antes, ele falou que o time venceu porque jogou com muita intensidade. Ele, sem cabeça quente, dentro do... Na saída do campo, ele deu uma entrevista interessante. Isso, aí ele falou, todo mundo se entregou, etc e tal. Aí eu acho que ele chega ali, aí ele vai para a festiária. Aí de repente abriu lá uma rede social, alguém estava xingando ele, talvez. Lugou contra. Lugou contra. Lugou contra. Que não foi... O faz. Ele não foi culpado. É, exato. Mas deve ter... Deve ter visto aquilo, aí ele já... Aí ele fala assim, ah, é o que eu já falei ali. Tipo assim, ganhei um pouco disso e no resto... Ó, então já estão falando que eu fiz gol contra de novo, que não sei o quê. Aí cabeça quente, já pelou e perde a razão. Ele é o artilheiro do time do Campeonato Brasileiro com três gols. É. Já fez dois contras. Mas a favor, ele já fez três. Ele tem mais gols do que os outros, todos os atacantes aí. É que engraçado isso, né? Enfim, assim... Então talvez ele quisesse só ter lido e deu a infelicidade de abrir logo um comentário que o cara foi falar do gol contra. É, que é só elogio. Pô, ó, nosso artilheiro. Enfim, assim, ele está sendo exposto aqui. É uma exposição negativa. Ele está errado. Ele foi multado. Espero que ele não faça de novo. Mas eu não vou dizer que ele é a pior pessoa do mundo. Mas pediu desculpa também. Vamos ver. Vida que segue. Não vamos perseguir também o moleque por causa disso. É isso que eu levanto a bandeira a favor dele nisso. Se foi verdadeiro pedir desculpa dele, ele... Pô, eu errei. A nota está aí. Ah, se a assessoria ajudou e tudo. Melhor para você. Mas se ele permitiu, ele está pedindo desculpa. Então vamos ver. Vida que segue. É, mais uma polêmica aí no Corinthians. Todo jogo tem um problema, né? Todo jogo de Corinthians. Alguém entra na roda. E agora a bola da vez foi esse jogador, Kaká. Mas também falou um palavrão. Xingou todo mundo, né? Generalizou. Tem que pagar, né? Agora vai ter que pagar uma multa aí para o Corinthians. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo.